O que eu posso, eu posso. Eu limpo terreiro, sento em dois tapetes, sento em um, passo para o outro. Eu gosto muito de plantar cebola, couve. Gosto muito de trabalhar. Lavo roupa sentada ali no tanque, vou enxergar nas cadeiras. Tudo eu faço. Por que a senhora não me casou? Por que eu não andava? Eu tinha vergonha e falava, eu radiava a namorada, mas eu não queria. Eu gostava de mim, né? E namorada naquele tempo era muito importante, não é mesmo? Mas eu nunca quis casar, não. Eu pensava assim, por que vergonha desse jeito. Chegou um cidadão do dono e veio desse jeito, não vou ter valor nenhum. Pensava assim. Qual que é a receita para chegar nos 100 anos tão bem assim? Receita? É. Ah, meu Deus, você sabe que eu nunca tô, não tenho uma filha de remédio aqui em casa. Não tô com remédio. Não tô com remédio aqui em casa. Obrigado.